Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta quarta-feira. O Marcelo Pavão, advogado e jornalista, o Benjamim Rodrigues Lopes, médico, vão analisar, comentar as notícias com você. E a notícia que está todo mundo comentando hoje e de maneira equivocada é a decisão do Supremo Tribunal Federal ontem, que ainda não chegou na conclusão de qual é a quantidade de maconha que caracteriza tráfico e qual que caracteriza aporte para uso próprio. Mas encaminhou essa decisão e está sendo tratada de maneira equivocada como se o porte de maconha tivesse sido descriminalizado. É isso Pavão? Boa tarde. Boa tarde Paulo, boa tarde Benjamim, boa tarde a todo mundo. Está havendo uma grande confusão na hora de se falar o que está acontecendo. E a gente precisa explicar o contexto que senão vai ficar perdido. Existe uma lei específica de tóxicos que foi promulgada na década de 80, que estabelece, inclusive é o que todo mundo fala, que conhece, é o artigo 12 e o artigo 16, é o porte ou o tráfico. Bom, o que acontece? A lei nunca especificou a quantidade de maconha ou de droga que estabelece ser usuário ou traficante. O que acontece? Isso desde a década de 80. Até hoje, quem decide se é tráfico ou apenas usuário é a autoridade policial. E na prática, o que está acontecendo historicamente no Brasil? Se a pessoa que é apreendida com um cigarro de maconha pode estar acesa ou apagada, seja lá o que for, ela não vai deixar, de acordo com o entendimento, de ser responsabilizada pelo porte da droga, só que não irá para a cadeia. Hoje, a autoridade policial olha para a pessoa e fala, é tráfico, enquadra como tráfico, mesmo sendo um cigarro de maconha. O que acontece isso? Comprovadamente, pelo menos 25 mil pessoas estão presas por terem sido surpreendidas com, às vezes, um cigarro de maconha. Nessa estatística está dizendo que pretos, pobres e periféricos são a imensa maioria daqueles que são considerados traficantes. Com a mesma quantidade, as pessoas que moram nos centros urbanos, são brancas, têm condições socioeconômicas privilegiadas, estão sendo enquadrados historicamente como usuários. Ou seja, mesma quantidade, dois pesos e duas medidas. Não dá isso para continuar. O que o Supremo fez? Há nove anos discute essa ação. Há nove anos está isso no Supremo Tribunal Federal para ser decidido. Há nove anos o Congresso não legisla sobre a ação. O que foi decidido ontem? Foi decidido que será determinada uma quantidade de droga para ser caracterizado como usuário ou como traficante. Mas isso não está liberando a droga para você ficar fumando na rua, para você ficar exibindo, para você ficar fazendo qualquer coisa. Ainda continua sendo um delito, só que de menor quantidade. E aí o que vai ser discutido agora? A dosimetria, que está entre 25 gramas e 60 gramas. É essa quantidade que vai ser decidida. Porém, a autoridade policial, ela continua com a sua condição, o seu poder de polícia de averiguar, de levantar. A única coisa é que menos gente será jogada na cadeia e mais pessoas serão objeto dessa apuração. Então, não foi liberado, não foi descriminalizado, não foi alterado nada. Simplesmente está se decidindo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E há mais de 30 anos, há quase 40 anos, isso não é regulamentado. Está na hora de regulamentar. E a Justiça entrou em cena, Paulo, veja a mim, ela entrou em cena pela inoperância do Congresso. E mesmo essa decisão de ontem diz, assim que o Congresso legislar sobre o assunto, a questão será regulamentada. Então, por omissão legislativa, houve uma ação judiciária. Uma ação judiciária lenta. O que o Pavão começa colocando, e eu acho que o Pavão é irreparável no que fala, são nove anos que o Supremo quase que enrolou para dizer, quem sabe os deputados, os senadores resolvem o problema. O Supremo não resolveram, e agora eles decidem. Eu poderia começar com você, ouvinte, que nos vê de tarde, dando boa tarde ou boa noite para quem está na internet mais tarde, dizendo o seguinte, acho que o Supremo simplesmente resolveu passear entre o Canal 1 e o Canal 3 em Santos. Todos nós que somos da cidade. Se você quer ver tráfico, o uso de maconha, vá no Canal 1. mais o branco, da zona privilegiada, ele está para uso próprio. A quantidade depende do local. Como é que é isso? Há um tempo atrás, um colega meu, médico, foi pego com alguns quilos de cocaína e ele falou que era para uso pessoal. Há pouco tempo atrás, um jornalista foi preso também com quilos de maconha e disse que é para uso pessoal. Se você for pobre, periférico, na zona noroeste e tiver com dois cigarros, enquadra. O que o Supremo faz é evitar que nosso congresso prevaricador trabalhe. Vamos trabalhar, deputados. O deputado da bala, o deputado da bíblia, o deputado da família, faça a sua opinião, diga. Mas quando o seu filho for pego, não venha a ser esquizofrênico e dizer, não, aquilo era para uso pessoal. Todos são iguais perante a lei. Mas alguns no Brasil são mais iguais. Na questão das drogas, eu queria só dar um último reparo, um trabalho que o Fórum de Santos, a Justiça Restaurativa, faz com pessoas pobres, pegas com pequena quantidade de drogas. Antes de criar um processo formal, eles fazem uma audiência com eles, em grupo, oferecem terapia, ajuda para que você não use a droga. Acho, e a minha opinião pessoal, eu não sou a favor do uso de drogas, mas também não sou a favor do uso hipócrita da polícia para quem é pobre que usa drogas. É, existe uma grande confusão na comunicação dessa questão. O Supremo não está, como o Benjamim, como o Pavão explicaram, descriminalizando o porte de maconha. O porte de maconha ou de qualquer outra droga, assim como o tráfico, já é criminalizado na lei. O que a diferença é que o porte é penalizado com penas alternativas, penalizado com penas não fica muito próprio, mas as penas de prisão são para o tráfico e não para o porte. E o Supremo está querendo determinar a diferença. O Pavão falou com muita propriedade. 31 mil negros foram fechados como traficantes, sendo apreendidos com a mesma quantidade de drogas de que muitos brancos que foram fechados como portadores. Então, definir a quantidade é muito importante e, principalmente, tratar a comunicação dessa questão com seriedade, com profundidade e não com superficialidade e com irritação, com ira, com briga e com xingamento contra o Supremo ou, como a Câmara está fazendo, reagindo. O Pavão falou muito bem. O Supremo está sendo obrigado a determinar isso por omissão da regulamentação dessa lei, que é da década de 80, no Congresso. Pavão, uma boa notícia é que Guarujá vai ter 15 escolas, até que, enfim, públicas, municipais, com período integral. Santos já tem a maior parte das escolas com período integral. Paulo, é uma excelente notícia que a gente recebe, porque quando a gente vê que nós estamos ampliando o horário de ensino, nós estamos dando mais conhecimento para as nossas crianças, nós estamos dando refeições para as nossas crianças e, principalmente, diante da ineficiência da sociedade atual, nós estamos tirando as crianças das ruas, estamos tirando as crianças, muitas vezes, do crime, que a gente está falando das drogas, a gente precisa ensinar. Então, a gente aplaude entusiasticamente essa posição, essa atitude da Prefeitura do Guarujá. Espero que isso não seja apenas nessas 15, seja apenas as primeiras 15 e que vire uma política pública nacional de inclusão. E aproveito a oportunidade para falar, já passou da hora, mas não dá mais para a gente falar. Os professores do ensino básico, fundamental, daquele ensino do início, eles precisam ser valorizados. Hoje, a categoria menos valorizada dos professores é aquela dos primeiros professores, que são justamente aqueles que começam a dar as noções de cidadania para as crianças. Então, vamos ampliar, mas também vamos valorizar, vamos treinar, vamos aprimorar o professor do ensino básico e fundamental também. Eu fiquei pensando de que maneiras eu poderia brincar com esse assunto e me veio, pelo menos, duas possibilidades. Primeiro, assim, se for meu filho que estiver ouvindo a matéria e ver o Paulo Schiff dizendo que vai ter isso que falar o dia inteiro, acho que ele não achou uma boa notícia. Segunda questão que eu também poderia brincar, Pavão, é que, assim, você reclamou que o Supremo demorou nove anos para discutir a questão. Eu quero dar os parabéns ao prefeito, que demorou apenas sete anos e seis meses, porque está no final do seu segundo mandato. Essa era uma notícia que eu adoraria, do Walter Sumiu, colega de carreira, que eu admirava muito, desse no primeiro olhar, a partir de agora nós teremos escola integral. Até porque o Guarujá, hoje, é a cidade que mais precisa disso. É lá que o tráfico de drogas está baseado. É lá que houve matança à torto e à direita. É lá em que o crime, e junta com o link com a descriminalização ou não das drogas, está afetando o dia a dia. A criança é o avião do tráfico, criança que está fora da escola, com os pais que trabalham, está fragilizado. É uma excelente notícia. Mas eu queria terminar esse comentário, que está na hora também de a gente olhar um pouco para quem vai cuidar dessa criança, para o professor. Às vezes a gente discute muito que a escola tem que ter qualidade, e esquece que se o professor não tiver qualidade de condição de trabalho, não terá escola. Eu tenho uma amiga minha, você conhece? Professora, vou dar um exemplo, Márcia Rosa, que ela dá aula em três, quatro escolas durante a semana. Ela vai mudando. Quando é que a gente vai garantir que o nosso professor possa se dedicar a uma turma, a uma escola, e tenha uma remuneração justa, honesta e digna? Poucos políticos do Brasil se dedicaram a essa questão, que é a mais importante de todas, a educação. É pela educação que a gente pode dar um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento do país. A gente pode citar o Darcy Ribeiro, na primeira metade do século passado, no começo da segunda metade, que lutou junto com os outros nossos vizinhos aqui, sul-americanos, argentinos, chilenos, uruguaios, que implantaram a escola em tempo integral no século passado, na primeira metade, no final da primeira metade do século passado. Depois tem o Cristóvão Buarque, que foi reitor da Universidade de Brasília, que foi ministro de Educação do Lula, demitido por telefone. E a gente pode citar aí, sim, especificamente, talvez o único estadista que a gente tenha tido depois do Juscelino Kubitschek, que é o Fernando Henrique Cardoso, que teve um ministro de Educação, o Paulo Renato de Souza, que colocou as avaliações externas de aprendizagem, que conseguiu o financiamento público com o Fundef, que depois virou o Fundeb, para a educação. Está na hora do Lula, como passou o Temer, o Bolsonaro, como passou a Dilma, e não olharam para essa questão da educação, que é, sim, a mais importante de todas. Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente, que é bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quarta-feira, o Benjamim Rodrigues Lopes, médico, o Marcelo Pavão, advogado e jornalista, estão comentando as notícias com você. Benjamin, existe um avanço da obesidade, do sobrepeso no Brasil e no mundo. Agora, um estudo mostrou dados, assim, muito preocupantes. Daqui a 20 anos, em 2044, 75% dos brasileiros vão estar com sobrepeso ou obesidade. Hoje, eles são 46%. É um avanço muito significativo, né? Eu não sei porque você olhou para mim para comentar esse assunto. Eu estou só na dúvida. É porque eu sou médico ou porque eu estou acima do peso? Porque é médico. Muito obrigado. Eu não sabia que você estava acima do peso. O Môncio não está me olhando direito, então. A gente comenta a questão da obesidade. Eu posso fazer um link com o que aconteceu no sul do país com as enchentes. A gente sabe que nós estamos ainda no efeito do El Ninho. Existem mudanças climáticas ocorrendo no globo inteiro que fizeram com que essas fossem as maiores enchentes dos últimos 50 anos. Também, a gente sabe que o homem foi responsável direto no sul do país, primeiro, porque não fez manutenção das comportas, porque impermeabilizou o solo, porque construiu casa na beira do rio onde não devia. O que isso tem a ver com a obesidade? Porque a obesidade também é um efeito de escolhas nossas. Nós, hoje, somos mais obesos por dois fatores clássicos. Primeiro, nós perdemos o hábito de comer bem. Eu e o Paulo, que somos mais velhos que o pavão, muito mais velhos, a mãe da gente cozinhava, era comum a gente, no final de semana, estar reunido em torno da macarronada, do frango. Cada cultura tinha o seu prato específico. E nós, nos últimos 30 anos, perdemos, prestem atenção, o hábito de cozinhar. Ou comemos na rua, ou comemos produtos preparados e industrializados, que são extremamente calóricos, pobres em proteínas. E a gente tem visto isso, a epidemia começa nos Estados Unidos, a gente chama de a doença do McDonald's, fazendo alusão à grande rede de fast food, e chega aqui no Brasil também. Faça uma conta na sua casa. Quantos sanduíches você comeu esta semana? Quantas vezes você parou e fez a comida? Comida natural, comida que você compra no mesmo dia. Uma vez eu fui na Itália, e eu reparei que não tinha supermercado. E o italiano me dizia o seguinte, Olha, a gente compra a pasta, o macarrão na hora, escolhe a comida do dia, pega um pedaço de carne no açougue, prepara a comida. A par disso, nós passamos por um outro processo muito sério de tirar esforço físico. Nós não brincamos mais na rua, nossos filhos usam videogame, nós não vamos mais andando no Gonzaga, nós vamos de carro, de Uber, de ônibus, nós não nos levantamos nem para trocar o canal. Não faça isso. A gente usa o controle remoto. A gente nem vai ao telefone, o telefone está com o lado da gente. Nós paramos de exercitar. Isso na bancada não vale, porque o Paulo é o oposto disso. Ele se exercita até demais. Esses dois fatores fizeram com que hoje, a doença do século XXI, é a epidemia de obesidade. E vai acabar no seu bolso. O remédio de hoje, do momento, o remédio que mais vende, não é mais a aspirina nem o Viagra, é o remédio para emagrecer. Os dados, assim, mostram que hoje, 34% dos adultos maiores de 18 anos brasileiros, eles têm obesidade. E em 2044, eles vão ser 48%. Então, sobe de um em cada três para um em cada dois, mais ou menos. E sobrepeso, que é uma fase anterior à obesidade, hoje são 22%. Um em cada cinco e vai subir menos, vai subir para 27%. Mas por que vai subir menos? Porque esses do sobrepeso, eles vão para a obesidade, e os que hoje não estão nem no sobrepeso, nem na obesidade, vêm para o sobrepeso dos maiores de 18 anos. É uma escalada impressionante, porque o sobrepeso e a obesidade, eles provocam, eles são fatores de risco para muitas doenças graves. Acidente vascular encefálico, diabetes tipo 2, doenças coronárias, são muitas doenças que o risco aumenta muito com a obesidade ou com o sobrepeso. E eu faria duas observações aqui, apenas acrescentando, porque o laudo médico emitido agora pelo doutor Benjamin é completo. Eu diria a parte emocional, a parte psicológica. E eu vou dar um... Ansiedade, né? Não só ansiedade, mas autoestima, Paulo. Eu sou um rato de praia, eu moro em frente à praia, eu vivi na praia, eu estou, e aqui eu estou sendo modesto comigo mesmo, eu estou nos 22% de sobrepeso a caminho da obesidade. E por falta de coragem, eu não vou à praia, porque eu estou com vergonha do meu corpo. Mas a mesma vergonha do meu corpo de eu não querer me exibir na praia, eu não tenho a mesma falta de vergonha para fazer algo para tirar. Eu estou, literalmente, atolado no tipo, eu não faço, mas também não apareço. Então, eu destaco a questão psicológica do sobrepeso. E eu faço um desafio, que é o que está me ajudando a sair desse atoleiro. Pegue um tênis, um sapato e amarre o cadarço. Você vai ver que vai ter falta de ar, não vai conseguir pegar, e isso é um choque de realidade que está funcionando para mim. Toda vez que eu quero emagrecer, que eu quero cair na real, eu tento amarrar o cadarço. Quando eu não consigo, ou por falta de mobilidade, ou tenho que colocar o pé no alto, isso é um choque que está dando certo. Eu dou esse conselho, porque é infalível. É barato, vai amarrar um cadarço. Se não conseguir, faça alguma coisa, procure ajuda. Agora... Estou errado, doutor? Não, e desculpa, Paulo, se você me permitiu a parte, o Pavão foi maravilhoso nesse comentário, porque faltou o terceiro fator que é importante mesmo. A questão da autoestima é fundamental. Tem um fenômeno, aí eu vou entrar na tua seara, na televisão, que é uma série chamada Quilos Mortais, que inclusive é tão premente que tem versão de vários países. Começou nos Estados Unidos, agora tem Quilos Mortais na Inglaterra, Quilos Mortais no Brasil. E a gente está falando de pessoas de obesidade extremamente mórbida, 280, 300 quilos. Me chamou muita atenção, Pavão, eu assisto sempre, todos sofreram violência sexual na infância. Todos, em algum momento, sofreram bullying. Em algum momento, porque estavam acima do peso, foram constrangidos, pararam de se exibir, começaram a engordar, mas por medo de estar em público, e entra na espiral do aumento do peso. Você foi perfeito, Pavão. Uma outra diretriz, uma outra abordagem dessa questão, é o processo nos Estados Unidos, na Filadélfia, que os remédios, as empresas que produzem remédios de emagrecimento, estão sofrendo. O Ozenpik é o carro-chefe desses remédios. O consumo desse tipo de medicamento aumentou 40 vezes nos Estados Unidos, entre 2018 e 2023. É referente à epidemia de sobrepeso e obesidade. E muitas ações na Justiça de indenizações milionárias estão correndo, são muitas, realmente são milhares, por conta do esclarecimento não ter sido adequado a esse usuário. Que é alguma coisa que você compara um pouco com o que aconteceu com o cigarro, com a indústria do tabaco. Exatamente, porque essas ações, a indústria indenizatória judicial americana, ela é muito antiga. Tanto que os processos, quase 80% dos processos, eles são extintos por composição entre as partes, antes do processo começar. É um pouco diferente da nossa justiça. E aí a gente tem que lembrar das ações bilionárias dos produtores de cigarro, as principais, Philip Morris, aquele monte de empresa. E aí eles ficaram décadas falando que o cigarro não era causador de câncer. Até aquele vaqueiro que fazia o comercial do Malboro, que fumava, morreu de câncer no pulmão. E aí o que acontece? Os jurídicos das empresas começaram a ver o seguinte, que estavam pagando indenizações milionárias exatamente, porque não se reconhecia que fumar resulta em câncer. E aí o que eles começaram? Eles assumiram que o cigarro faz mal, que pode causar câncer, que pode dar enfisema, que pode dar uma série de doenças. O que está se avistando agora com essas ações judiciais contra esses remédios, principalmente o Ozenpik, é que lá nos Estados Unidos virou uma epidemia. As pessoas estão assim. Eu preciso colocar... Isso é caso fático, que outro dia foi noticiado. Uma determinada modelo queria entrar num vestido, um X dias, daqui a X dias, para um evento. E lá o pessoal está usando o Ozenpik como se fosse um diurético. Como se fosse uma coisa... As pessoas estão morrendo. De usar esses remédios. E aí o que está se avizinhando? As farmacêuticas, provavelmente, num curto espaço de tempo, quando começarem as condenações, já em última instância, provavelmente vai assumir que esses remédios têm efeitos colaterais, que podem causar morte, que podem causar problemas, e vão fugir dessas indenizações. É uma indústria que o tabaco já disse o caminho. Então agora o Ozenpik vai até onde pode. É a mesma coisa que está acontecendo com o TikTok, que querem proibir o TikTok. É a mesma legislação. Então é só dizer, o jogo do tigrinho faz mal, ele vai continuar. É uma mentalidade americana. E sem pagar indenização. E sem pagar indenização. Porque aí avisou. Exatamente. É, eu vejo alguns fumantes, quando chegam na padaria, né, pra escolher, ah, eu quero o do câncer, eu quero o da tubercula, da... Na impotência eu não quero. Não, alguns falam, eu quero isso da impotência sexual. Mas deixa eu só fazer um... É o alerta que aquele produto... Deixa eu só fazer um agravante nesse alerta, porque assim, com o Ozenpik e os seus derivados, o nome bonito é assim, eles são agonistas do peptídeo do glucagon. Isso quer dizer o seguinte, é uma substância, glucagon, que eu produzo normalmente, eu produzo insulina pra mandar o açúcar pra dentro da célula. E produzo glucagon pra eu ter fome e ter mais açúcar pra insulina fazer. Esse equilíbrio entre insulina e glucagon que me mantém equilibrado. Eles descobriram que tinha uma substância, o peptídeo do glucagon, que se eu fizesse uma coisa muito parecida, eu desligava o glucagon. Então eu não tinha fome. Não tendo fome, o meu nível de açúcar não subia. Este remédio foi criado, foi desenhado, foi testado, pra tratamento da diabetes. Tudo bem, é isso. Só que percebeu-se que como efeito colateral benigno, ele emagrecia. Então ele não é um remédio feito para emagrecimento. Ele é feito pra tratamento da diabetes. Em medicina, a gente fala que off-label, por fora dos panos, a gente usa pra emagrecer. E é este o grande problema. Ele funciona muito bem pro emagrecimento. Ele faz você perder peso, porque ele desliga a sua vontade de comer. Ele desliga o bem que a comida faz. É gostoso comer. Quem usa o ozenpique, os seus derivados, não tem fome. E quando tem comida, enjoa. Ele perde peso. Porém, quando ele para de tomar, volta a ter fome e volta a ter peso. Voltando aos quilos mortais, a grande premissa é o seguinte. Se eu não me reeducar, eu não vou sair desse ciclo vicioso. O que vai ter que ser feito nos Estados Unidos é assumir em bula que ele é um remédio também para tratamento do emagrecimento e que tem efeitos colaterais, como até a aspirina tem. O Opinião Litoral para para o intervalo, antes do último bloco. Fica com a gente, que o intervalo é bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta quarta-feira, o Marcelo Pavão e o Benjamim Rodrigues Lopes estão comentando as notícias com você. São Vicente agora tem a maior fonte do litoral, Marcelo Pavão, mas só vai funcionar nos finais de semana. Então você vê a maior fonte. É uma cidade que a gente compara São Vicente com, sei lá, Dubai, Veneza. Olha que coisa linda essa fonte. Eu acho que é Atlântida. Realmente, Paulo, você olhando, ficou bonita? Ficou. Será que não tinha mais nada para fazer na cidade? Será que não tinha mais um lugar para se gastar o dinheiro de forma mais urgente do que a fonte? É isso que eu questiono. Que está linda? Ela está linda. Que a gente precisa de diversão? A gente precisa de diversão. Mas será que São Vicente já tem tudo o que precisa? Será que essa obra era a necessária nesse momento? É isso que eu questiono. Eu fico muito triste quando a gente chega exatamente nessa reta final dos mandatos e as coisas começam a aparecer de uma forma encantadora. Mas eu ando bastante por São Vicente. Acho que tem muito mais coisa, hein, prefeito? É bonita a fonte. É bem. Tem uma homenagem ao Pelé também, no Gonzaguinha, não tem? Eu rezei muito hoje de manhã, quando eu peguei a pauta, para não comentar essa matéria. Mas, assim, como cai no meu colo, eu tenho que falar isso. Eu estava hoje de manhã em São Vicente e conversei com diversos... E aí fica um recado para o Caio, amado pelo seu povo. Conversei com diversos funcionários da Secretaria de Saúde. Prefeito, o senhor sabe que em diversas unidades não tem filtro para o bebedouro público e que os funcionários têm que fazer vaquinha para comprar o filtro? Talvez o senhor não saiba e acho que o prefeito não tem que saber de tudo. Eu não sou contra a fonte, muito pelo contrário. Eu acho que uma das funções do prefeito de uma cidade é a zeladoria. E na zeladoria, a gente embeleza a cidade. A gente faz uma obra que parou a Vila da Praia durante dois anos lá, que estava difícil o trânsito, parece que a nossa cidade aqui de Santos ficou bonita. Mas está faltando a infraestrutura, está faltando o exame na unidade, está faltando o antibiótico. E eu estou falando da saúde porque é o meu dia a dia. Converse com a educação, converse com a segurança pública, tem muita coisa que deveria aspirar antes, que é a fonte. Bom, a gente falou de obesidade aqui. Só um lembrete, a festa da Tainha em Bertioga começa nesta sexta-feira e também, sexta, sábado e domingo, começa a festa da Tainha do Educandário em Santos. Uma notícia que mostra, sim, talvez a desconfiança na justiça, fazer justiça com as próprias mãos, ou talvez esse clima de irritabilidade, de intolerância, de violência que tomou conta do país, em Garça, um crime brutal. O pai de uma moça, que tinha desmanchado o namoro com um rapaz de 18 anos, o rapaz divulgou cenas de sexo, relações sexuais com a moça na internet. O pai da moça, com o tio, com o irmão dele, os dois na faixa dos 30 anos, e invadiu a casa do rapaz e matou o rapaz a pauladas. Isso, Benjamin, a condição é em Garça, no interior de São Paulo. Eu sou cristão, católico, apostólico, romano. Aprendi a dar a outra face, mas eu jamais condenaria esse pai. Acho que tem alguns momentos que um ser humano passa de todos os limites. E mexer com a filha, expor a filha, não quero justiça pelas próprias mãos, mas entendo a motivação dele. Olha, Paulo, eu faço um retrato que me preocupa muito, porque este caso aqui que está sendo analisado agora, do pai que matou o ex-namorado da filha, porque ele divulgou vídeos, esse aqui é a materialização da ausência do Estado e da ausência de sequer esperança que o Estado atingisse esse rapaz. E esse caso aqui é emblemático, porque nós precisamos rever, e é uma dica, se nós tivermos aqui na nossa audiência, senadores, deputados federais, qualquer lugar do país, precisa legislar, porque a efetividade da condenação, da punição, ela precisa ser garantida. Se esse pai tivesse uma certeza de que esse rapaz fosse responsabilizado, de que algo fosse feito para restaurar a dignidade da sua filha, e aqui eu não quero entrar no mérito, se a menina consentiu a filmagem ou não. Esse fato é um fato do século XXI, redes sociais, divulgação por vídeos, então a pessoa faz alguma coisa errada ou certa, desmancha, não sei o quê, vai lá e ameaça e expõe as pessoas. Então isso, a lei ainda não atinge esse tipo de crime, e precisa atingir, porque esse pai, se tivesse, e eu não estou justificando, não estou aprovando, não estou passando a mão na cabeça, mas se o familiar tivesse a menor das sensações, no sentido de que algo fosse efetivamente feito, pode ser que não teria chegado a isso aqui. Então a gente precisa trazer a garantia de segurança, a presença do Estado para as decisões, e principalmente, celeridade. A gente acabou de falar da análise de um processo de drogas, de porte ou tráfico, que está há nove anos em trâmite e o Congresso não legisla. Está na hora do Congresso legislar e trazer para o século XXI o que está acontecendo. Não é o que estão fazendo hoje, muito pelo contrário, estão legislando para levar o Brasil para 200, 300 anos no passado. A gente precisa abordar isso. E principalmente, uma coisa que está na hora da gente discutir, não é a maioridade penal descer, mas a responsabilidade penal pelo ato praticado. Isso é uma coisa que o mundo discute há décadas e o Brasil se recusa a discutir. Não é possível que uma pessoa que não tenha 18 anos seja apenas apreendido e repreendido, podendo fazer o que aconteceu. Então, a gente precisa se debruçar isso, porque hoje é o filho do vizinho. Amanhã pode ser um filho seu, pode ser uma filha sua. E aí, nós vamos fazer o quê? Não é justiça com as próprias mãos, porque se virar barbárie, a gente não vai sair nunca mais disso. É um caso que merece ser analisado e ver o que se pode fazer para evitar a repetição de casos desse tipo no futuro. A responsabilização penal pela divulgação dessas imagens ainda não é muito bem definida, não se sabe. E, realmente, o pai da menina não viu nada que pudesse restaurar a dignidade da filha dessa maneira. Só viu essa maneira violenta, absurda, matou na frente da mãe, inclusive a mãe presenciou a morte do filho, a pauladas, covarde. Covarde, covarde. Foi com o irmão, uma coisa realmente horrorosa. Agora, uma boa notícia, há 30 anos, a Polícia Federal, a gente dizia que tinha uma banda boa e uma banda podre. Isso melhorou nas últimas décadas. A Polícia Federal é uma instituição bastante respeitada hoje no Brasil. Até se legislou sobre isso, naquela questão de levar as pessoas com condução coercitiva foi proibido, filmar as pessoas com algemas, também, embora ainda continue acontecendo. Mas uma tradução dessa evolução talvez seja o fato de que, pela primeira vez, um brasileiro, um sul-americano, vai comandar a principal organização intergovernamental, interpaíses, da polícia, que é a Interpol. Um delegado da Polícia Federal vai ser o comandante da Interpol, que é uma instituição centenária, Benjamim. Eu acho que é uma grande notícia, e o Paulo sempre gosta de mostrar lados positivos. Eu junto com essa notícia positiva, que é a primeira vez que Santos terá uma secretária, terá não, está tendo uma secretária de saúde, de saúde, segurança, atufalho, quem que eu estou pensando? Uma secretária de segurança mulher, representando os delegados de polícia. Acho que a gente tem diversos problemas, e eu sou bem crítico da polícia, mas tem momentos que dão muito orgulho. Acho que o Brasil, nos últimos anos, teve uma expertise, uma profissionalização da Polícia Federal. E olha que interessante, Polícia Federal, que em alguns momentos, os seus membros, tem lado, tem partido, mas em nenhum momento a instituição tomou partido. Assim como ela apreendeu o ex-presidente da República, ela atua hoje procurando as pessoas do 8 de janeiro. É isso que nós queremos, uma organização de Estado, não uma organização de partido. O Lado Podre é uma notícia que está hoje também de um youtuber, de um idiota americano que gravou uma abordagem policial ao vivo, sem autorização da Secretaria de Segurança do Estado, e pior ainda, gravou o policial dizendo olha, quando a gente mata um bandido, a gente sai para beber e para fumar. Essa polícia, eu não quero. Então, o Pavão me mandou essa notícia. É até permitido, com autorização do Comando Central, um jornalista, uma equipe de jornalismo acompanhar uma equipe policial. Isso acontece bastante em São Paulo. Nesse caso, foi clandestino. Não só. Não tinha autorização do comando. Tinha, batalhou. Então, quando se é requerida autorização às autoridades policiais, deve ser fundamentado. Então, por quê? vai ser um programa de televisão que vai acompanhar a diligência da polícia militar ou da polícia civil mostrando a atividade policial. Não é o caso desse americano. Ele é um influencer e youtuber e eles estavam brincando. Eles estavam se divertindo. Os policiais falando inglês e falaram essa afirmação patética. É, quando a gente mata um, a gente comemora fumando e bebendo. Então, assim, é uma desvirtuação total da polícia porque se querem brincar, vão para a praia, vão para o parque, vão para o rio, façam o que quiser. Mas, é uma desmoralização da força pública. justamente quando a gente está discutindo a transparência que tem que filmar, tem que ter câmera corporal, eles levam um influencer, um youtuber, para ficar brincando pelas ruas de São Paulo, para ficar se divertindo, até com o colete da polícia, totalmente sem autorização. E aí, o que acontece? A grande punição dos policiais que não cumprem com o seu dever. Foi afastado do serviço público, vai ficar um tempinho batendo carimbo no escritório e depois volta. Ou seja, nada vai acontecer. E é esse o problema que a gente precisa destacar. O bom policial é a maioria do batalhão. Esse chega no comando da Interpol. Esse chega, é o doutor Valdeci Urquiza, esse chega. Até a gente saber essa... Nunca tinha ouvido falar em Valdeci Urquiza, delegada... Nunca tinha ouvido falar. Aí a gente descobre que ele é o... Já era um dos diretores da Associação dos Delegados da América do Sul e agora foi eleito. Não foi indicado. Ele foi eleito por pares do mundo todo. Nós estamos falando de Estados Unidos, Inglaterra, França, nós estamos falando de Itália, nós estamos falando de Alemanha, nós estamos falando do mundo todo. Ele, doutor Valdeci Urquiza, vai ser o secretário-geral da Interpol, como o Paulo falou, numa entidade centenária que até hoje só quatro países da Europa e os Estados Unidos tiveram representante nesse cargo. É o primeiro brasileiro, primeiro latino-americano, primeira pessoa do hemisfério sul que vai ser esse cargo. Por quê? Porque é competente e é que nem árbitro de futebol. O delegado, quando é bom, ninguém nem sabe o nome, porque ele trabalha. Esse aqui é um daqueles que a gente bate palma. E a PM é uma entidade séria que a gente bate palma. Espero que sejam muito punidos, porque senão vira modinha. E eu não quero acreditar que a não autorização seja aquela. Vai lá e faz, a gente não precisa. Eu quero, não acredito. Porque a base política e de movimentação de muita gente que está no governo do Estado é aquela. Vamos ter likes, vamos ser influencers, vamos ser pessoas muito benquistas pelo povo. E a gente não quer. A gente quer uma polícia eficiente que a gente tenha respeito. E não é assim que se respeita a corporação. Foi um desrespeito que esses maus policiais fizeram. Com isso, chegamos ao final da opinião desta quarta-feira, agradecendo a participação do Benjamin Rodrigues Lopes, do Marcelo Pavão, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e a você que acompanha a gente mais nesta edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral e uma ótima quarta-feira para você, que você merece. Música 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 Legenda Adriana Zanotto